Olá, divos e divas! Finalmente chegamos ao momento mais aguardado desde que a gente começou a fazer os reacts de Se Sobreviver Casa. Este reality show que bombou e chegou ao fim lá na Dona Mutishow, infelizmente. Eu já tô com saudade, Fih. Eu também. Inclusive, se tiver uma parte dois… Ai, Dona Mutishow… Chama a gente, tá? Mas hoje a gente vai reagir aos melhores momentos dessa última semana de Se Sobreviver Casa. E também vamos bater um papo, gente, com os quatro casais que ficaram lá, né, no meio do mato, testando o relacionamento. Tretando! Sem roupa, tretando na DR, com trollagem. Teve até trollagem, gente. Até trollagem. Inclusive, vamos questionar isso, tá? Porque a gente vai fazer pergunta. A gente anotou um monte de coisinha aqui, ó, durante essa temporada. A gente vai perguntar pra eles, pra ver a cara, né. Exatamente, eu quero ver a cara do Will quando eu perguntar pra ele o que estava se passando na cabeça dele quando ele trollou a Gabi. E será que eles vão estar sem roupa, gente? Ai, tomara, hein. Olha, eu quero. Você vai lavar a roupa suja, tem que ficar naquele nudezinho. O Stefano, o Will… Até o Wendel tá indo também. Até… Qualquer coisa, gente. É final, né. Final, a gente tá aceitando qualquer coisa. É um clima de cestinha. É, um clima de quero mais, eu diria. Vamos começar, então, o nosso react? Quero mais a sua chave. Vamos lá, gente. O casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar. Pra você cuidar de mim. Já cuida. Aaaaah! Eu tô fofinha! Para de achar que eu tô te provocando. Devagar! Então faz você, você... A gente tem uma missão pra cumprir e a gente vai cumprir. Eu te prometo. Muito mato, pra variar. Muita água, que é o que eu tô tendo. Gabi triste, como sempre. Chateada, chateadíssima. Chateada, né. Mas pelo menos tem uma palha seca ali. Porque dá pra fazer fogueira com isso, que eu já sei. Ai, que chique! Já consegui pegar algumas técnicas. Já pode ficar então lá, né, no meio do mato. É, né, as vezes o período do dia é melhor tá sozinha no mato mesmo. Ai, já vai começar. Logo no começo do vídeo, já vai começar. Ai, que criatinho! Chegou a visita. Ai, que saco! Tudo bem que você tá numa situação ali que você quer ver mais gente. Mas mesmo assim, enche o saco uma visita, né, meninas. Vai ter que dividir o único inseto que ela tem ali com quem chegou. A palhinha. Graças a Deus! Ai, eu vou te ver, meu amizinho. Suadas amigas, gente. Eu vou encher uma fofoca, né. Ela vai abraçar tudo suada, tudo suja. É, uma intimidade que já dá um passo a mais na amizade. Ultrapassou já essa barreira. O William, ele fala que não mudou em nada. Só que ele se transformou aqui. Ele, tipo assim… Ele faz isso na vida lá fora. Tipo assim, ele corre atrás dos objetivos dele e tudo. Mas aqui, mano, ele tá, tipo… Não tem o que falar mal dele, tipo… Olha, a Gabi elogiando o Will, né. Pra você ver, nem tudo é trollagem. Eles falam bastante sobre casamento, sobre como vai ser daqui pra frente. A Vitória só quer saber de falar de casamento, não é o que ele fez. E a terceira, quarta vez que ela ficar é casamento, casamento, casamento. Se sobreviver, quase… Tem que falar de casamento. Eu sei, mas é que ela… Né, gente? Pra frente, eu acho que eles estão super prontos. Acho que eles vão ser um dos primeiros casais a casar. E aí, quais os seus planos com a Sayuri saindo daqui? Qual os seus planos com a Sayuri saindo daqui? Ficar em casa, porque a gente tá em pandemia, não dá pra fazer nada. Não dá pra casar, não dá pra fazer festa, não dá pra ir jantar fora. E pinotizar, um fica pinotizando o outro. Isso, pra fingir que tá tudo bem. O negócio é ver se ela vai querer casar, né? Você quer? Eu quero. Ah, o Wendel já disse que quer. O Wendel quer já se amarrar, e a Sayuri também. Sim, a Sayuri a gente ainda não sabe, vamos tá vendo, né. Eu sou de câncer, velho. Eu sou romântico. Ai, começou a falar de signo. Não, o Wendel, gente, ele é o combo, né. Ele é o combo hétero, topster, mala… Signos… É signo, é hipnose. É tudo! É tudo. Só tem esses dois, a gente… É que o Wendel é um cara simpático, gente. Então eu sei que eu posso zoá-lo. Mas ele cai bem no perfil do cânceriano, hein. Ele cai bem no perfil. Só que a coisa toda… Ela me pediu em namoro, né. É? Aham. A Sayuri que precisou pedir em namoro. Ela pediu em namoro e depois… Sayuri faz tudo. Continua entregando pra rainha. No dia que ela pediu em namoro, ela falou… Tá, eu pedi em namoro, mas o casamento você que pede. A Sayuri já deu a deixa. Ah, ela já deixou, já senti. Ela falou assim, você que, né… Olha que doida, velho. Se eu fosse um maluco e quiser esperar 15, 20 anos… É, eu acho que eu sou esses maluco. Iiiiii! Olha, o Stefano já joltou um shade, né. Ai, sabe que o Stefano não vai querer casar. Ai, eu tô sentindo, hein. Agora ele não vai gostar disso. Agora eles vão pras nuvens. Já vão subir, já. Correr, porque a chuva tá vindo, hein. Pelo que eu tô vendo, vai chover forte. Parece que chegou ontem, ele tá super pleno. Não, é pleno, né. Não tá nada batido. Nada batido. Três dias dormindo molhado, aí não dá, né. Tem que fazer diferente hoje. Isso aí, tem que buscar a mudança. Eu te gostei. Gente do céu! Meu Deus! Nossa, tá tendo um tornado. O que tá acontecendo? Isso não é efeitos visuais, gente. Nós estamos vendo que é verdade, ó. Tira as roupas do varal. É, vai correr pra tirar as roupas do varal. Mano, eu tô com medo disso aqui tudo cair, na real. Então, o abrigo tá ficando esquivinho. É os momentos tensos da última semana, né, gente. Tem que ter uma tensão. E sem roupa, gente, tudo fica batendo, né. Fica… Porque é bom bater um ventinho nas partes, né, meninas. Tem que ter um ventinho. Forte. Mano, fudeu. Fudeu. Tem o que falar, só tem que falar isso. Fudeu, 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 fudeu. Tá caído! Não! Gente, eu sei que não é pra rir, gente, mas eu tô amando. Na casa dos três porquinhos, ó. E o lobo tá assoprando. Ixi, a Paula tá mal acabada, coitada. Falei que vinha chuva, a gente não conseguiu nem terminar o telhado direito. Você vê que o Renato nem responde mais, né, gente. Tá, melhor ficar quieto, porque eu já discuti muito. Nossa, eu tô tenso agora, gente. Tá, o Will tá até correndo pra ver se consegue coisas pôr abrigo pra ele tomar chuva. Reforçar, né, reforçar, umas folhas de palmeiras… A gente vai chegar lá e vai ter mais abrigo. Não, não vai ter mais nada. Já começou a pingar, gente. A gente sai de casa sem um guarda-chuva, é aquele desespero, né, gente. Amor! Oi, corre! Vai chover. Nossa, vai começar. Tá muito forte, vai vir chuva. É que tem dois andares. Nossa, tem um duplex. É um duplex, gente. Só um loft. Tá vindo de chuva forte, amor. Espero que os possam nos proteger hoje, porque eu não quero mais tomar banho de chuva aqui, não. Na nossa casa. Na nossa casa. Nossa casa, ó. Não sei, cara, porra! Não sei dessa merda! Gente, a Vitória cansou dessa merda. Cansou. É. Quando você é carioca, a palavra merda fica com mais merda. Num dia, até que tava ok, né, tava no momento de amor. Abraçadinho. Mas dou a noite em seguida, aí já é demais. Duas noites com o Stefano, já não deu. Sério? Tá re-escroto? Não sei se não, o Stefano. Eu quero ir embora. Senti, senti uma tensão aqui. Ai, a Mika tá acabando. Tá acabando. Segura essa marimba! Eu quero ir embora. Amanheceu. Chovendo ainda por cima. Chovendo pesado. A caixa, ele é amor? A caixa, nossa. Essas caixas, só tem porcaria dentro. É sapo, é não sei o que lá. Tem que ter alguma… Gente, tem que sair um carro diante da caixa. É uma caixa desse, Bitela, com um negocinho assim. É, quer ver. Vamos ver se tá na mendigagem essa caixa. Caixa, nossa. Salvação. Vamos lá, a dona caixa. Peraí, Mika, que tá escorregadinho. Ah, peraí. Sem roupa. Wendel, exato. Wendel junto. Ai, meu Deus. Dois mapas. Você tá vendo? Por que que não dá? Nem bater um luncheon. É, um combo ali de fritas com um refrigerantezinho. Peraí. Vamo lá, amor. Aham. Cansado. Mas tá escrito assim, cestudeiro. No pano. Segura aqui. Te vira. Te vira. Ai, ai, ai… É, a cara do mundo show. Hoje vocês terão de abandonar… Nossa, gente. Primeiro um sulfite e colar no negócio. Poxa vida, e primeiro um sulfitão. E ainda usaram um ícone de onça ali no canto, aqueles de PowerPoint. Simbolizar o bichinho, ó, uma cobra aqui do lado. Hoje vocês terão de abandonar seu abrigo. Siga a direção deste mapa. Falei que praticamente se fuderam. Esse Ferrari. É a mesma coisa. Siga a direção deste mapa. Ai, meu Deus. Pra onde vamos, amor? Segura. Ai, eu tô com medo e com anima. Ai, meu Deus. Nossa! Nossa! Nossa, meu Deus. Pé tudo no barro. Mas eu vejo uma cumplicidade muito forte nos dois, né? Nossa, ó, a Sayuri e o Endel, eles… Eu não lembro deles brigando, assim, pesado, assim, bem tempo. É, não. As discussões sempre acontecem. Os desentendimentos, né, Felipe? Sim. Mas brigas, brigas muito pesadas, assim, igual acontece aqui em casa. Por causa de uma taça, não tá acontecendo. Porque o Endel não tem quebrado tantas taças, gente. Sabe o melhor? As vezes, mano, eu quebrei outra. Aí tinha três taças, aí eu quebrei outra, ficou só duas. Vai eliminar… Igual o Big Brother, vai eliminando as taças, entendeu? Só temos dois sobreviventes. Sabe, será que essas taças vão se casar? Vocês não vão ficar sabendo, porque hoje é o último dia que a gente vai estar aqui. Tô ficando boa, amor. Não, amor. Gosto. Diferente aqui, né, amor? Diferente aqui… É um monte de mato, Sayuri! Nada muda aqui! São matos diferentes. São matas… Plantas diferenciadas, meninas. Quem entende de plantas… Aqui nós mudamos todas as plantas. Toda semana a gente vai, né, dando uma arborizada, dando uma regadinha. Tô vendo fumaça, amor. É. Fumaça. Então a gente tem fumaça, tem fogo. Ai, puxa de velho. Ou tem pessoal de humanas também. Isso! Iiiiih! Ai, meu Deus, amor! Nossa, amor! Ai, pela felicidade dele, tem que ser um banquetão, gente. Será que é, gente? Frascão. Fumaça, tem comida! Olha, ele que é hoje! Agora sim! Ai, meu Deus! Ai, vai abrir e tem um sapo. Só não um sapo. Quer comer assim? Ih, vai ter que dividir, né, Perdi. Sai na minha casa! Ai, deixou! Eu sabia que isso aí também não tava tão fácil assim, né. Vai ter que dividir a jaca com o fumo. Ai, aê! O Wendel, ele tá entre cumprimentar ou pegar comida. Ele corre aqui no meu… Isso, exatamente. A Sayuri fingindo que tá feliz de ter que dividir o banquete com a Gabi. Isso também! Oi, tudo bom? Já cheguei me sentindo o dono da casa. Mas encontrar esse casal aqui foi super legal. Porque a Gabi, ela também tava precisando ver eles. Eu também fazia muito… Aqueles casais que são amigos, né. Ai, tem gente… Sinto que eles vão ser amigos depois do reality. Quando você começa a namorar, quando você casa, você acaba indo pra outro rolê, né. Porque os amigos solteiros querem sair. Aí você quer ficar em casa, vendo o cineminha. Aí a gente fica amigo de outros casais que também são idosos com a gente. Porque eles vão querer falar mal um do outro. Fazia muito tempo que eu não vi o Galego. E quando chega aqui, realmente foi uma surpresa muito boa pra mim. Então a gente vai ter que dividir nossa vida de 500 com vocês. É isso aí. E ó, a Sayuri já se incomodou. Vou ter que dividir com vocês. Tem que dividir, poxa vida! É aquela indireta… E olha esse frame da cara da Sayuri. Eu vejo tantas coisas passando pela mente da Sayuri aqui nesse momento. Tem que dividir minha jaca. Puta que lá pariu, viu? Era hoje que eu ia transar, envenotizada. É, passar a jaca nas partes, né. Quero saber se você vai me pedir em casamento. Eu tô falando… Eu tô falando que a Vitória, ela… Ó, gente, lá atrás ela falou, ah, é porque quero casar. Aí depois, ah, porque lá na praia, lembra no começo? Ai, que vontade de casar. Aí depois, ah, porque casar. Ai, porque casar. Agora que ela já chamou na xin. Gente, eu quero saber se você vai me pedir em casamento. Mas você para pra pensar. Ela tá sofrendo. E eles estão sofrendo aí faz tempos, dias, semanas. Tem que casar, o mínimo que espera. Essa aqui é o Stefano. A palavra casamento não saiu da boca dele ainda. Dez a quinze anos, né? Então, ele vai demorar. Quando a gente sobreviver, é isso. Porra, assim de uma hora pra outra, não. Que isso? Você não planejou isso? De uma hora pra outra, Stefano. Faz vinte dias, quase, você entrou num reality sobre… Se sobreviver, case. Se sobreviver, case. Vamos ter que matá-lo. Eu não faço nem ideia do que que possa estar vindo por aí. A Caixa mandou todos eles para o último desafio que pode mudar as suas vidas. Ixi, último desafio que pode mudar as suas lives. Mais uma caixa. Talvez sejam as alianças, os anéis de cocos. Cocos! Que da hora, não querendo. Fiquete. Cheirou a planta. Não abriu o negócio pra nós ver. Calma, calma. Dá o seu tempo. Ai, meu Deus! Ai, são as roupas! São as roupas, meninas! Gente, pra você ver, é uma brusinha. Como faz da felicidade? É, nessa situação aqui, né… Isso aí, as blogueiras abriam os mimos, é assim. É, gente, recebidos, tá? Para a jornada chegar ao fim, vocês terão de fazer uma escolha. Se depois de tudo que você viveu junto com o seu parceiro, durante sua experiência, você acha que está preparado para o casamento… Ai, gente, eu quero ser convidado pra esse casamento. De todos eles. Ai, mas se não for no meio do mato… Ai, eu não vou. Ai, você me desculpa. Ai, vai chegar lá, vai ter uma porção de insetinhos… Vai ter um baú que você vai abrir, não vai ter nada. Pra ela, este buquê. Mas se avaliar que depois dessa temporada na floresta, você ainda precisa de um tempo pra tomar essa decisão… Ai, Gabi, pelo amor de Deus. Será? Deixe o buquê aqui. Vista suas roupas e siga o caminho em direção ao seu parceiro. Se você levar o buquete, é porque você vai casar-se. Se você não leva o buquete, não vai se casar-se. Agora a gente vai ver o momento decisivo, meninas. Agora chegou o momento. Nessa pausa aqui, já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal de Humor Multishow. Que assim como o nosso conteúdo original aqui, esse react de Se Sobreviver Casa, tem outros conteúdos muito bons aqui pra você acompanhar. Vamos ver aqui as decisões finais. Começando pela Gabi, que já tá tensa, chorando. Ai, ela tá com buquê, gente! Ai, bonitão, né, o Will? É bonitão. Eu gosto deles dois. Eu acho muito fofos. Ela também, tá bonita. Um look, né, menina. Minha perna, exato. Exato. Ai, chorais, os dois com o buquete! Eles estão com o buquete. Sobria que você ia chorar. Pois é o mínimo, né, gente. Eu nunca vou esquecer aquela trollagem. Eu nunca vou esquecer isso. Ai, meu Deus! Não sei se tem nada de errado, pode confiar em mim. Nossa, eu fiquei aqui na expectativa do Willian Paz. Não, agora eu vou falar uma coisa, gente. Alguém tem que não casar pra ter graça. Tem que ter uma tensão aqui. Sim, não sinto ansioso agora. E ele veio, veio com o buquê. Tô te vendo. E o que eu mais te videoou? Tô tremendo. Você tá tremendo? Eu não lembrava, tô tremendo mais tempo. Olha como eu emagreci, mano. Olha as suas costas. Olha as suas costas. Sabor. Você ainda me ama, assim? Com certeza. Ah, eu achei muito a mim. Eu peguei pra você. Você aceita cansar comigo? Eu aceito. Toma. Eles trocam. Você é pra mim? É. Pode me deixar. Pode me deixar. Agora eu quero ver a cobra. É, pode saber. Ai, agora o que que é? A Sayuri? A Sayuri com a sua, bicho. E o Look Jeans, gente. Os dois estão com o Look Jeans combinando. Quem lembra do Look Jeans by Britney Spears, da Sayuri? Lá do começo. Ai, que saudade. Chique, chiclas que chicli. E a Sayuri não tá segurando nada, gente. Ai, Sayuri, você para de graça, tá? Ai, meu Deus. Você para de graça. Já vem rindo, né? Já vem rindo, vem rindo, vem rindo. Ai, Sayuri, eu tô nervoso, de verdade. A Sayuri fez assim. Te amo. Também te amo, mamãe. Ai, gente, eu tô nervosa. O que que é? Não vai dar. O que que não vai dar? Eu decidi ir em outra coisa. Eu tô passada, gente. Passada. Aí a gente fala que queria outra coisa, mas no fundo... É que assim, eles também podem pensar depois, né? Pode ser que depois... É, não significa o término do relacionamento. Significa que eles precisam de um tempo pra pensar e tal. Mas assim, gente, ele já chegou com o buquê todo com muita certeza. Todo animado. Aí eu fiquei com dó. Ô, meu pai. Acontece, mas acontece também. Ele não vai forçar pra ler a casal. Não, não vamos forçar. Mas já tá com essa roupa… Não, ela já tava querendo correr, ó. Nossa, ela já tá aí. Não dá mais, não dá mais. Só um bom. Ai, Sayuri troleira! Troleira! Eu não acredito que eu caí nisso! O Will não pode trollar, mas a Sayuri pode. Ela foi lá atrás, pegou o Itaco e sai correndo. Isso, tá correndo. Tá com uma pedra e sai correndo. Ele ficou puto. Ele ficou puto. Não, ela ficaria nervoso também, gente. Nossa, ele ficou putíssimo. Ai, coitado. Eu fiquei com dó. Primeira vez que eu tenho dó dele. Ai, eu faria isso também. Ai, Felipe, doce! Olha, tá aqui, amor. A trollagem da mãe. Ela tá correndo atrás dele. Agora corre, Sayuri. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, oi, oi. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, oi, oi. Ai, que bonitinho. Eu quero meu casamento da Sayuri e do Ender. Ai, eu quero também. Eu quero ir, gente. Chegou a hora de Vitória e Stéfano descobrirem o que os aguarda. Tomara que ela não leve e ele leve. Será? Esse talvez seja o mais surpreendente, eu acho. Ela já tá com o buquê. Ela já chegou no programa com o buquê, gente. Vocês não perceberam, mas o tempo todo ela estava segurando esse buquê. É que a Vitória entrou pra isso, sabe? Ela foi pra isso. Ai, eu tô com muita dó, gente. Gente… Ela também podia esconder, igual a Sayuri, pra ela não passar essa vergonha, né? É na dúvida, né? Ai, é uma boa estratégia, né? Porque aí, se a pessoa fala que não quer, você fala… É, mas eu também não queria, né? Também já tava, né… É, de bota. Aí depois você chora sozinha. Ai, ele está… A mão pra trás. Ele está sentindo que saca a mão pra trás, aí não vai ter nada. Vai ter um sapo. Se for, vai ser muita sacanagem. Vai ser muita sacanagem. Eu tô com… Eu não queria nem ver o resto. Mas às vezes tá aqui atrás da calça dele, viu? Tá na bunda. Tá aí, socado na bunda. Não caiu mais também, né? Ela não tá feliz, gente. E ela tá beijando assim, ó. É, ela tá beijando ao meio de lágrimas, né? Sabe quando aquele beijo que tranca a boca… Não sabe a gente… Pelo que eu imagino, pra ele isso já significava que a gente ia casar logo, sabe? E acabou que ele não levou as flores. Ai, que tadinha da Vitória. Ai, Vitória! Vitória, quando passar essa pandemia, você tá convidada pra um café aqui na nossa casa… Isso. Pra gente falar mal do Stefano. Isso, a gente vai realizar um casamento solitário. É, exatamente. A gente faz uma festa de casamento, a gente come bolo… Sabe aquelas blogueiras que casam com ela mesma? Tem umas blogueiras aqui que faz isso, gente. Às vezes é a melhor coisa, gente. Porque é pra você me ver do lado de um traste. É, sabe? Não fica assim. Ai, confesso que eu já esperava, né. Ah, não é novidade nenhuma isso aqui. O Stef… O Stef… Gente, o Stef precisa de um tempo. Vamos entender o Stef. Tira a roupa, Stef. É, tira a roupa, Stef. Vamos conversar. Vamos conversar. Vem aqui em casa também um dia. Sei, é. Uma coisa assim, só pra gente conversar. E é que você não gosta de compromisso, né. Isso, hein. Agora, no dia de hoje, a gente não tá pronto pra casar. A gente não. Ela estava. Vitória está super assim. Não vem generalizar, não. Porque eu não gosto de gente que quer falar das suas decisões colocando na cabeça do próximo. Ele tem que assumir a… Que ele não quer, pô. Que ele não quer, sabe? Eu não quero, eu não quero. E tudo bem também, né? É, tá tudo certo. Nós estamos aqui zoando. Mas cada um faz o que quer. Se ele não tá pronto pra casar, não tem que casar. Vai casar pra depois fazer merda com a menina? Exatamente. É melhor pensar direito. Pra terminar, eu moro em São Paulo e ainda trabalho em São Paulo. A de Stan… Gente, a gente acompanhou aqui por esse tempo todo tudo que aconteceu com eles. A gente não sabe da vida a fundo, né? Exatamente. Tem outras questões, apenas. Meninos. Mas eu acho que aí, quem não casa, o Mutio deixa no mato. Deixa lá no mato! Já fica! Não precisa nem gastar com a passagem de volta. Gente… Ih, olha que dando uma maciada na situação. Gente, a Paula está com um buquê! Ai, ela tá com um buquê! Veja só, mona amores. Será que Renato está com um buquê? Será que ela vai tacar na cara dele? Eita, Renato, vai aparecer? É, Renato, não vai aparecer. Êêê! Ou será que ele decidiu não casar comigo? E aí, eu paguei micão. Calma, a Paula. A Paula tá nervosa. Calma, amiga. A gente tá junto com você nesse momento, tá? A gente falou muito da Paula aqui, né? A Paula… Mas eu acho que se a gente comparar com um casal dali… Você tem a Paula, eu ia dar. Gente, é porque assim, quando a gente discute… O povo pensa que o relacionamento tá desabando, mas não é isso, gente. A gente também viu pouco da vida dele. Às vezes, na vida a dois, no dia a dia, é um casal que se dá super bem. Uma coisa nas tensões, né, no meio do mato, é outra coisa. Mas eu sou carinhoso também. A gente é um misto, talvez, de um Ender, um Sayuri… Paula… E Renato. Renato, acho que é um bom misto, eu e vocês. O que você acha que vai casar? Eu acho que o Renato vai querer casar, gente. Eu também acho. Eu acho que eles se gostam. Agora eu já tô com dó, gente. Eu tenho dó das pessoas. Ai, eles voltam com o cheiro! E correndo! E correndo! Ai, que bonitinho! Rolou, tá vendo? Gente, briga, briga, vai brigar, mas não fica assim, o outro. Não fica assim, gente. Não é exatamente uma briga, é um desentendimento. É um desentendimento. Rolou até um pênis de livro. Você aceita? Você aceita o quê? Casa comigo! Claro que eu caso! Ai, gente! Ai, gente, eu amei! Amei demais! Pois é, agora vamos lavar roupa suja? Vamos lavar roupa suja, que essas roupas deles estão sujas, gente. Precisa ser lavadinha. Eu acho que agora a gente tem que ficar sabendo das tretas, das DRs. Do que as câmeras não mostraram. Pois é, e como as coisas estão agora. Como as coisas estão agora. E a gente vai começar esse papo, gente, hum… Com a Sayuri com o Ender. Oi, lindos, maravilhosos! Oi! Vocês estão em lugares diferentes. Eu moro em Santo André, e o Ender tá lá em Minas. Amiga, eu morava perto de você. É, da BC Paulista. Pois é, amiga. Vamos começar, então, perguntando pra Sayuri. Vocês dois são da hipnose, né, Sayuri? Exatamente. Por isso que eu queria um cara da hipnose. Porque era o que eu mais tava apaixonada ali no momento. Vocês sabem como… que a gente se conheceu, na real? A gente foi gravar um vídeo de orgasmo hipnótico. Aí eu me apaixonei, que eu pensei… Nossa, se ele consegue fazer isso com a hipnose, imagina com o resto! Ai, então já vou perguntar aí. Consegue, Sayuri? Chega lá o negócio? Consegue. É um aperto de mão que começa a sacudir sua mão. E você sente um tremor ali pelo corpo todo. Nossa, o Ender! Vem aqui em casa! Agora! Tipo, a mão já é assim, imagina com o focozão do Ender. Pois é, o Ender tem o focozão, né? Vocês viram, gente, que a gente ficou falando do Stefano, do Will, tudo. Mas o Ender é avantajado. Mas vem cá, Sayuri, deixa eu te falar uma coisa. Teve um momento que você fez o Grilo ter gosto de camarão, né? Exatamente. A gente tem essa receita, amiga. É três, dois, um, durma e agora tem gosto de camarão. É que o Ender, ele já é um cara que treina muito a auto-hipnose. Então por isso que foi muito rápido, tá? Não é assim que eu vou fazer assim, você já vai entrar em transe. Mas como ele já tem isso muito apto, aí foi muito mais rápido dele mudar a percepção do gosto. Mas dá pra fazer sim. Meu Deus! E na hora de DR, funciona também? Às vezes você quer conversar, quer ter uma DR, você hipnotiza. Vamos conversar agora? Na DR eu nunca fiz, mas nos nossos cursos, quando a gente dá, eu hipnotizo o Ender. Falo assim, isso agora você percebe que você é muito apaixonado por mim. Aí ele faz assim, ai amor, eu te amo tanto no meio dos cursos, dos alunos. E se não falar também, né, o Ender? Mas essa é uma sugestão que é real, ela não precisa dar sugestão pra me falar que eu amo ela. Eu sempre digo, você me pergunta, você já imaginou que algum dia, já sonhou que você teria uma pessoa como a Sayuri? Eu falei, não, porque nem no meu sonho mais lindo eu sabia com a mulher como ela existia. Isso é verdade! Os cancerianos, né gente? Os cancerianos, são mágicos. Mas vem cá, o Ender, na hora da trollagem lá, né, da ponte, que você chegou com um buquê e a Sayuri não chegou com um buquê? De verdade, assim, o que você sentiu nesse momento, assim? Você ficou com medo, Ender, dela ter desistido do casamento? Conta pra gente como que foi. Não, é porque a gente não sabia como é que funcionava a dinâmica. Então eu imaginei, pô, o homem tem que fazer o pedido de casamento. Então eu não me toquei que ela também queria que ter um buquê. Nossa, eu não leu direito. Nossa, e a gente achava que ele foi trollado e meu filho nem entendeu. No começo, não. Eu cheguei lá, tipo, ah, vou ajoelhar e vou pedir. Aí ela começou com aquele negócio, não, a gente tem que pensar. Falei, gente, eu fiz alguma coisa e não tô sabendo? O que será que aconteceu? E ela, não, não sei o quê, não sei o quê. E tipo, sabe quando passa o filme da sua vida na sua cabeça? Sim. Foi isso, tipo, eu falei, caraca! Eu fiquei totalmente perdido. Eu fiquei desobediado. E aí, depois, quando ela voltou, eu fiquei com raiva e com amor. Eu falei, eu te amo, mas eu te odeio. Nossa, o legal de falar com o Ender é que em um minuto você descobre a vida toda. Que o Ender vai soltando, vai soltando, vai soltando, gente. E aí, já foi, né? Não tem mistério. Não tem mistério. O bichinho fala, viu? Nossa senhora, os bichinhos lá da floresta eu não aguentava mais ouvir, porque o cara fala demais. Nossa senhora! Eu sei que a Paula ficou irritada que o Ender falava muito. Muita gente… A gente aqui não aguentava mais. Imagina quem tava lá, né, Sayuri? Mas esse casamento, gente, quem que vai morar na cidade do… Como que vai ser esse rolê? É, o Ender vai vir pra cá. Estamos esperando ansiosamente pra ele já vir pra cá. Ele já tá arrumando as coisinhas pra vir. É, o Ender, isso mesmo? Mas tá pro final do ano, tô morando em Santo André. Vou virar um abecedista. Oh, arrasou, gente! Gente, pra finalizar assim, né, vamos falar do look jeans de vocês. Assim, que o look jeans de vocês fez muito sucesso. Quem escolheu os looks? Ai, na verdade, eu sou péssima pra escolher roupa, e o Ender também. Então a gente não tem essa pitidão, você entendeu? Não, pitidão! Tenho dicas de vocês. A gente tá listo de onça aqui, né? Você acha que a gente tem moral pra alguma coisa? Olha isso! Não, foi assim. A Sayuri falou, vamos de jeans pra gente ir combinadinho. Eu falei, nossa! Hignotizou o Ender pra gente ir combinadinho. Vamos de jeans, pá! Mas pelo menos saiu com o casamento já assim, prometido. Já, já estamos aí pensando em filhinhos até pro ano que vem, né, amor? Ele fala todo dia que quer me embuchar. Já quer fazer um boneco na Sayuri. Já quer. Dois, três… Ai, o Ender! Nossa senhora! Pelo amor de Deus! Sério? Gente, eu achei que o Ender fosse ser mais extrovertido. Ele tá muito quietinho agora. Agora é que você tem que falar, você não fala, Ender. Sabe o que que é? É que antes de começar, a Sayuri me ligou e falou Ender, dessa vez você deixa eu falar um pouquinho que eu amo que você tem. Senão eu não vou falar nada! Não, gente. Mas olha, vocês foram incríveis, assim. A gente riu muito, vocês viram, né? A gente achou vocês muito fofos. Muito fofos! Nossa, muito! O Ender, com esse jeito dele de mala sem alça de ser… Ele conseguiu colocar a paz no acampamento todo, gente. Todo mundo ouve o Ender… Não, ele é muito gentil, assim. É uma das coisas que eu mais gosto dele. Ele vai ser gentil com vocês, ele vai ser gentil com a senhorinha de 89 anos. É da personalidade dele mesmo, ele é fofinho. Mas, gente, de verdade, assim… Parabéns pela participação. Vocês foram incríveis. Eu vou falar… Eles são os meus favoritos, gente. É, eles ganham o dia! Meus favoritos, tá? Gente, do ABC é outra coisa. Mas aqui, eu tô saindo de Minas, mas Minas não tá saindo de mim, não, ó. Olha isso! É, cafona, né, o Ender? Dois de leite… É, cafonagem, cafonagem. Olha o urso com o chapéu atrás do Ender. Um urso com o chapéu atrás dele, gente. Isso, ele tem essas manias aí. Acho que vai dar briga por causa do… Vai ter que dar uma moldada, Sayuri, nisso. Vai ter que rolar muito hipnose nesse casamento aí, viu? Posso fazer uma última coisa antes da gente encerrar, se for o caso? Ai, meu Deus! É se for para hipnotizar, não. Tenho o exame por enquanto, amor. Gente, escreve nos comentários se vocês querem que eu hipnotime o Divas ao vivo. Ai, meu Deus! Vou pensar no seu caso. É, a gente nunca foi hipnotizado, que eu saiba. É, acho que nunca aconteceu. Mas a gente topa, a gente topa. Quando você chegar em Santo André, a gente se fala. Que aí já tá mais perto da gente. Pronto! Gente, um beijo no coração de vocês, parabéns. Parabéns. Um parabéns pelo casamento, que a gente espera que aconteça. E manda o convite pra gente. Vocês serão nossos padrinhos. Ai, o Ender, aí você já quer demais. Quer presente. Só que vocês vão ter que ir pelados também, né, como a gente. Se você deixar a gente aproveitar o bumbum do Ender, a gente conversa. Eu deixo, eu deixo. Tá liberado. Tá bom. É bumbum livre. É zoeira, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu só quero que você faça um outro look. Beijo, gente. Dito pra fazer um outro look de casamento. Ender, chega, o Ender. Já foi a entrevista. Chega. Tchau, Ender. Tchau. Como é que é sair o risco? É assim, ó. Pá, camarão. Pá. Oi, Stefano. Oi, Vitória. Oi. Olá. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Tudo bem e você, amigo? E aí? Beleza? Tudo bem, amiga? Vocês podem falar de frente que vocês gostaram bastante da bunda do Stefano. Amiga, amiga, vou te falar uma coisa. A gente não gostou só da bunda do Stefano, a gente gostou de tudo, Stefano. Ah… Entendo. E não só, gente. Todo mundo que assistiu gostou. Aham. Porém, porém, quem botou a mão na massa ali foi a Vitória, né? Exato. Nadia não tem nada que ter essa bundinha. Ai, eles estão juntos. Oi, gente. Isso é uma trolagem. Isso é uma trolagem. Eles estavam fingindo que estavam separados. Ai, gente. Fingindo, fingindo, fazendo essa palhaçada com a gente. E aí? Casou ou não casou, Vitória? Ah, então. Ainda tô sendo enrolada, pra falar a verdade. É em processo, né? Precisa de outra experiência. Mas ele quer mais, ele precisa de mais. Pelado no deserto. Gente, mas já que você tocou no assunto de ficar pelado, Stefano. Deve ser muito difícil, gente, assim, né? Chegar no meio do mato, com um monte de gente que vocês nunca viram na vida. Tirar as roupas, tudo. Sejam sinceros, assim. Foi complicado esse processo pra você? Ou foi de boas? Ah, na hora que eu tirei, eu olhei a galera assim, né… Pô, tô sendo filmado ali. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo, né? E ainda tava frio, não tava bem apresentável ali. Eu falei, putz… É porque não frio, Stefano, dá uma encolhida, né? É, então, tem esse problema. Ah, e você, Vitória? E pra você? Como vocês puderam ver, né, nesses episódios anteriores, foi o primeiro escambo que eu fui. Eu tava, como, toda arrecatada ali, né? Toda encolhida, com frio. Quando chegou no outro escambo lá que eu encontrei o menino, eu já tava lá, tipo, toda à vontade, sabe? Assim, eu acho que com o tempo a gente começa a se desprender, né? Mas uma coisa muito massa que aconteceu comigo foi a minha própria relação com o meu corpo, assim, sabe? Desse tempo que eu fiquei na mata, que eu tive que ficar completamente nua e me olhar assim e me aceitar como eu era. Cara, eu lembro que chegou na metade, que eu tava bem cansada, bem exaurida. E pensando que, cara, se eu cheguei até ali, foi por causa do meu corpo, sabe? E que mais nada importava, não importa, sabe, estética ou qualquer coisa que a sociedade fique impondo a gente. Então foi uma libertação nesse sentido, assim. Hoje em dia, eu sou muito mais linda. Ai, que legal, amiga. Muito legal você compartilhar isso, pras pessoas saberem e tudo mais. Mesmo porque teve um momento que você ficou abalada ali, né? Quando tava chovendo, aquela chuva forte, você pensou em desistir ali. O que que te segurou lá, Vitória? Aquela foi a época mais difícil, né? A gente tinha ficado mais de 24 horas, se eu não me engano. Eu não sei porque eu não tinha relógio, mas assim, mais de 24 horas na mesma posição. A gente tava fazendo xixi de cócoras sentado no abrigo, entendeu? Eu acho que o que me manteve ali foi a força do Stefano. E também porque tava faltando pouco, assim. Eu acho que se tivesse acontecido nos dois primeiros dias, três primeiros dias, eu não sei se eu sustentaria, sabe? E assim, a gente assistindo, a gente percebeu que o Stefano é um cara muito sossegado, muito tranquilo. E não é no mau sentido, tá, amigo, que eu tô falando? Porque às vezes você ser assim ajuda. Você acha que te ajudou, Stefano? Você ser um cara mais tranquilo, mais sossegado? Até pra poder passar essa calma pra Vitória também? Ah, acho que me ajudou sim. Eu já sabia mais ou menos do meu controle mental. Porque na época do exército, eu ganhei a nota máxima de controle mental. Aí eu fiquei pensando nisso, trabalhando isso. E foi uma ferramenta... Acho que o meu principal trunfo, assim, foi o controle mental. E eu tentei todas as horas, eu tentava ver o lado positivo. Tentar passar positividade pras pessoas. Apesar de eu não ser uma boa pessoa pra consolar alguém, como vocês viram. Eu... eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Mas assim, gente, todo mundo quer saber, todo mundo quer falar sobre isso. E a gente vai ser desagradável, a gente vai falar sobre isso, tá? É, eles já pincelaram um pouco que topariam participar de uma outra experiência. Outras experiências. Justamente pra testar ainda mais. Pra testar, tá? Que a Vitória, você falou muito sobre casamento durante a temporada, assim, né? Várias vezes você falou muito sobre casamento. E eu queria saber, Stefano, se você sentiu uma pressão, assim. A cada vez que ela falava, você se sentia pressionado? Sentiu um pouquinho. Mentira! Ah, não. Não, não. Eu sentia que o tempo tava chegando, sabe? Sentia que esse momento que eu tava tentando adiar na minha vida tava chegando. Mas não naquele momento, né? Eu não ia pedir a mão dela naquele momento. Então talvez eu tenha... a minha interpretação tenha sido essa, sabe? De pedir a mão naquele momento. Eu quero muito casar com ela, espero que seja em breve. Mas eu não me senti confortável de, naquele momento, pedir ela. Mesmo o programa se chamando Se Sobreviver Pase, você não entendeu. É uma grande dúvida. Mas não pelo que a gente passou lá. Porque o que a gente passou lá só uniu a gente mais e... Sim. Vitória, agora deixa eu saber de você, assim. Porque a gente viu que você, né, questionou o Stefano várias vezes. E você falou sobre estar esperando o pedido de casamento. Você já não suspeitava, assim? Você ficou realmente surpresa quando ele chegou sem o buquê? Porque tava na cara de todo mundo. Posso falar a minha versão? Posso falar? Diga a sua versão. É porque, assim, vocês viram um programa que foi, tipo... Tipo, aquele momento que foi o que eles deixaram pra tudo fazer, né? Sim, mais editado e tudo mais. Claro. Todas as vezes que a gente conversava era isso. Nossa, você é a pessoa que eu quero estar. Vamos construir uma coisa junto quando a gente sair daqui. Mas quando eu olhei aquele buquê, a primeira coisa que eu pensei foi... Cara, pode ter. Que buquê feio? Pode ser. Pode ser que o Stefano não pegue o buquê. Mas pode ser também que ele pegue. E se eu não pegar... Seria maravilhoso, você sabe, né? É, pois é. Seria incrível. E eu entendi, tipo, pelo simbolismo da coisa. Tipo, cara, eu sei que não vai ter um altar ali, sabe? Naquela hora, vamos botar um anel, vamos casar. Eu imaginei que ia ter um padre ali, eu ia ter que casar. É, o Stefano. O Stefano já foi muito ao pé da letra, gente. O Stefano a gente tem que explicar direitinho. Ele já achou que já ia sair da letra direto. É, exato. Aí ele chega... Quando ele chega, ele chega, tipo, com a mão atrás... Eu achei sacanagem. Eu achei uma sacanagem isso. Ele está escondendo a parada. Eu falei, mano, ele está escondendo a parada. Beleza, mas pelo menos ele está vindo. Ele veio, tipo, meio sorrindo, assim. Aí eu falei, ah, tá, de boa, vai ser tranquilo. Ele não vai me deixar um piado. Ai, que vergonha, gente. Quando ele me abraça e eu boto a mão nas coxas dele, não tem nada. Mano, é um negócio que, meu Deus do céu, eu não tenho... Eu não sou uma pessoa muito romântica, eu não sou uma pessoa muito, sabe? Mas eu sofri, cara. Foi um sofrimento que, meu Deus do céu. Acontece, amiga. Imagina! Se todos os casais estivessem com um buquê, os dois, não ia ter graça. Pensa que você vai ser lembrada por isso. Eu pensei no desfecho da história, como você falou. Pô, eu sabia que tu ia entregar o buquezinho ali, ia ficar muito quadrado ali. Eu falei, meu, vou dar uma rodada aqui, vou dar aquele cereja do bolo aqui, assim. Mas agora, quando formar o casamento, Stefano, todo mundo vai querer ver o casamento de vocês. Ah, sim. Nosso casamento vai ser na mata, só entra pelado. Se vocês quiserem convidar a gente, não tem problema nenhum, tá? Convidados. Vocês vão ser os patrinhos. Arrasou! Já é o quadro, já é todo mundo quer a gente. Todos os casais querem a gente. A gente é pobre, tá, gente? Não é… Não vai pensando que a gente é rica, não. A gente vai dar um micro-1. Mas eu posso mandar essas plantas pra vocês aqui, ó. Ah, sim. Deixa eu falar uma coisa. Foi incrível a participação de vocês. Eu acho que, independente se vai ter mais uma temporada ou não, vocês ficaram marcados. Porque foi um casal bem diferenciado. Foi! Super, super! E pra gostar também que, tipo… Não é porque não casou que não se ama, gente. Pois é, tá lá. Gente, passar a quarentena junto é a maior prova de amor que existe. Mais do que ficar pelado na mata, com frio, com chuva, com tudo. Se ele sobreviver, não é isso. É, aí vai rolar o casamento. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês, pela entrevista incrível, tá? Desculpa qualquer coisa. Imagina. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigada por fazerem a gente recordar como que foi e tudo isso. Tá sendo muito importante. Inclusive, a gente tá com… É bom relembrar aqui, né? É bom relembrar aqui, né? Então… Nossa, gente, pode abaixar mais a câmera. Não tem problema. Amiga, amiga, aproveita… Oi, essa é o isqueiro, gente! Amiga, aproveita, aproveita. Aproveito. Vocês também. Um beijo no coração de vocês, viu? Muitas felicidades. Beijo pra vocês. E aí, gente, como que vocês estão? E aí, tudo bom? Olá, galera. Tudo bom com vocês? Prazer imenso. Muito prazer. Amei a ursinha da Gabi. É, joga um pouco, né, amiga? Tá tanto tempo sem roupa, né, amiga? Precisa dar uma ousada agora, né? Ai, agora é. Tô meio selvagem ainda, não tirei. Gente, pra nós começar nosso papo aqui… Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Will te trollou lá no riachinho, lá com a cobra você ficou com vontade de deixar ele sozinho lá e sair correndo? Porque eu tive vontade por você. Meu, ele me deu um susto, porque eu achei que era verdade. Eu fiquei travada. Aí depois… Depois, meu, eu não tava acreditando que ele fez aquilo comigo. Eu falei, mano, eu tava bem. Por que você fez isso? E eu fiquei indignada. Em momentos antes, você falou. Em momentos antes, você falou. Ai, a gente podia até namorar hoje, né? Você viu como que ele é? Então, mas a questão foi essa. Ela era uma pessoa que tinha pavor e medo de cobra. E ela chegou, o que você acha da gente namorar? Aí, ó… Se ela tem medo de cobra… Por isso que eu falei pra ela, olha a cobra. Como é que a gente vai namorar se ela tem medo de cobra? Nossa, que engraçadinho você. Nossa, demais, né? É, nossa… Foi uma das melhores intenções que eu estava, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, pelo pavor que eu sei que ela tem, ela tem muito medo. Ela não suporta ver foto de cobra, ela joga o celular no chão. E quando ela tava muito mudada, ela chegou tomando banho no Rio. Pra ela nascer em toda uma região onde ela… Ah, porque é uma experiência nova, né, gente? Você conseguiu terminar algum banho, pelo menos, amiga? Porque foi difícil, né? Só de chuva. Não, tomei de boa. Depois passou, assim, conforme… Eu fui ficando lá e tal. Aí eu fui perdendo mais o medo. Pra mim, ela ia aparecer, ela ia vir pra cima de mim. Ela ia me atacar. Eu só pensava nisso. Apareceu uma cobra, meu. Não vai dar tempo de eu morrer, que ela vai vir pra cima de mim. E não é bem assim. Quando eu fui ficando lá, eu fui respirando, entendendo, querendo saber mais um pouco. Conversei com as meninas, contei esse meu medo pra elas. Elas foram me falando. Foi entrando devagar na minha cabeça, né? Mas eu fiquei com dó depois. Não era a minha intenção. Ela chorou muito, de verdade. Todo mundo ficou com dó. Todo mundo ficou nervoso, né? Tivemos uma noite maravilhosa depois, né? Então, aí eu queria chegar nesse ponto, assim. Nesse dia que a Gabi falou, ai, vamos namorar. Aí você trolou ela. Foi nessa noite que rolou uma namoradinha ou não? Foi nessa noite, a gente tomou um banho. Ai, Gabi, então você tá com tanto medo assim, não? Da cobra. Não! Eu tava com medo da cobra, mas eu queria dar uma relaxada depois do suco. Ah, eu era tão divertido! Eu tava com medo aí, eu falei, não, agora eu preciso. Agora vai ser que você. Agora eu quero. E aí você deu o nome, né, Will? Fez acontecer o babado. Ah, gente, a gente… Como é que é? Aquele ditado? A gente mata, cobra e mostra o pau, né? Uma coisa assim. Ah, certíssimo! Arrasou! Gente, mas como que é fazer no mato, assim? Porque você tava tudo pelado, né, sem roupa nenhuma lá. As bundas, tudo picada de mosquito. Como que foi, assim? Eu tenho que confessar que a questão da concentração é muito difícil. A segunda questão é o mosquito. É muito pernilongo, é muita moriçoca. É aquilo que fala moriçoca só, que quando você tá ali, a moriçoca, a alveia. É muito treta, cara. É muito ruim. Sem contar também que tinha o fogo, que era pra permanecer a nós sempre aquecido. A fumaça entrava no olho, você não sabia se tava chorando de emoção, se era na fogueira e tal, a concentração é difícil. Tem que estar, realmente, com muita vontade. Vocês transaram no inferno, então. É bicho picando, é fumaça, é fogo. É ruim, é ruim. A cobra picando. Tem que ter muito petiço. É meu sonho fazer isso na mata. E outra, no abrigo, né? Duas estrelas que nós fizemos ali, foi sensacional. É, não… Mas, Gabi, então o Will entregou, ele deu o nome, então. Deu. Ele deu, eu fui lá… Não sei o que tinha que fazer. O abrigo de vocês era muito chique mesmo, um doflete. Poxa vida! É tipo, passado, passado. Vocês que montaram aquilo, é mentira. Foi, 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 foi. Olha, veja só! Fiz totalmente reforçado, uma estrutura bacana. Foi quase um CDHU da mata. Ficou top! Mas eu acho que assim, né, a pergunta que não quer calar. Que todo mundo aqui que tá no YouTube assistindo aqui no canal Humor Multishow. É o seguinte, gente. Vocês… Os dois estavam com o buquê ali, muito certos do casamento. E a gente quer saber se realmente vai rolar esse casamento. Quando que vai rolar esse casamento. E se a gente vai ser convidado pra esse casamento. Por partes, vamos lá. Queremos casar? Sim, se sobreviver, casa. Sobrevivemos, a intenção hoje é casar. Porém, acho que tudo no seu tempo certo. A Gabriela, como ela é de Campinas Ela tá finalizando algumas coisinhas lá. Tem muita coisa pra rolar. Mas a questão é, eu sou o homem ideal pra você? Sou. Então fala pro Brasil. Ele é o homem ideal, gente. Olha! Ele é maravilhoso, lindo, gostoso, tá? Olha o que eu quero te fazer. Ah, mas isso a gente percebeu, Gabi. Tudo isso a gente percebeu, tá? Não importa. Mas amiga, deixa eu te falar uma coisa. A gente percebeu que você passou por várias provações, vários momentos tensos. Mas eu acho que um dos momentos mais tensos pra você foi no momento da galinha, né. Porque a gente viu que você ficou muito agoniada, você começou a chorar. O que você sentiu nesse momento, assim? Como que foi a sensação? Ai, eu sei se eu sou tipo assim, eu tinha na minha cabeça, porque eu via muito minha avó fazendo isso, isso daí, né, tal. Aí eu falava, ah, normal, eu nunca tinha feito, eu já vi fazendo. Então eu falava, de boa, eu faço, tranquilo. Chegou lá, eu fiquei meio assim e tal, mas eu falei, vou fazer. Mas na hora que eu coloquei a mão no pescoço e eu senti, ai, eu senti elas batidinhas. Até ela, eu falei, mano, eu tô matando! Eu não acredito nisso, eu não quero mais! Aí eu fiquei muito nervosa! Quando a fome aperta, né, gente? É aquilo que eu falo, é uma coisa, é uma experiência pra vida. Porque você sai de lá completamente renovado, com pensamentos, tipo, muito além do que você era antes. É uma experiência que agrega na vida da gente. Vocês acabam aprendendo um monte de coisa, como essa questão da empatia, tudo. Nossa, muito legal. Parabéns, viu, gente? Gostei muito de ver vocês lá. Achei que vocês foram um dos melhores casais, assim, de sintonia. A gente viu que tinha muito respeito entre vocês, apesar da trollagem, tal, Will. Mas ah, casal faz uma trollagenzinha. Casal faz, a gente sabe o que é. Não pode ser mil e uma maravilhas também, só love, só love. A gente teve a questão de esquentar. Esquentamos no nosso abrigo, esquentamos em outro abrigo. E eu acho que nós fomos lá, curtimos bastante, aproveitamos. E a Gabi, ó… Comemos o frango, a Gabriela… E agora que eu reparei que a Gabi, ela está com o mesmo brinco que ela estava lá de pérola. Gente, o brinco, a Gabi sobreviveu! No dia do seu casamento, você vai ter que estar com esse brinco aqui. Com certeza, calma. Esse brinco tem um monte igual, todo mundo! Caralho, eu tenho um monte igualzinho, eu sofri um monte! Esse brinco aqui é aquele que você vai lá na 25 de março e compra a cartela que já vem com a Dulce, né. Entendemos, aviaciona, sabe? Gente, arrasaram muito. Parabéns pela participação, foi muito engraçado. Felicidades no casamento, quando for acontecer. Ai, obrigada! Tá bom? Obrigado, obrigada. E a gente espera o convite, mesmo que demore. Exato. De não esquecer. Pode ter certeza, nós casamos… Casando, vocês serão convidados. Oi, Paula! Oi, Renato! Olá! Beijo pra todos vocês, gente! Ai, que lugar bonito, chique que vocês estão lá ainda, gente! A gente veio pra fazenda passar aqui o final de semana. Dar uma relaxada de roupa, chapéuzinho pra proteger a pele… Inclusive, Paula, relaxar é uma coisa que às vezes a gente precisa, gente, que é assim, né? Precisa, gente! Porque ali, uma das coisas que eu não consegui fazer foi relaxar, gente. Era impossível. Mas eu também não conseguiria, amiga. Achei que você conseguiu até demais. Até demais, sim! Então, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo viu, a gente viu que de vez em quando você levava umas patadas, assim, da Paula. E a gente via que você ficava quieto, assim. Então eu queria te perguntar se calar a boca é uma virtude necessária. Um sábio calado vivo é melhor do que um falante morto. Exatamente! Eu digo o mesmo aqui em casa! Ai, pode falar de graça! Viu o falante, viu? Fale mais! Fale mais! Mas, gente, eu acho que um casal é feito disso! É a balança, né? É, a gente é muito intenso. Depois eu falo, tudo bem, eu poderia ter falado de outra forma, mas eu falo, eu falo. Vai cagar, Renato. Antes que eu me esqueça. Só pra não perder o costume. É que também ficar no meio do mato é uma outra questão ali, né? Também. As coisas ficam muito mais tensas, né? Vocês eram acostumados com isso? Ou foi também, assim, uma novidade? Foi assim, do jeito que foi, foi uma novidade. A gente nunca tinha passado por essa experiência, assim, tão íntima da natureza. Literalmente íntima, né? Sem pudores. Eu fui achando que ia ser mais leve, mas não foi. Eu achei que eu ia me conectar com a natureza como eu me conecto fora daquela situação, nas terapias. Eu achei que eu ia... Não, ali eu me deparei com a minha sombra no mais alto nível. E tá sendo muito legal, foi muito legal assistir tudo isso e reconhecer ela. É um trabalho terapêutico muito, muito grande você se ver na sua sombra. Porque aí tem todo o processo de você viver a experiência, depois você se assistindo, é um outro rolê, né? Gente, eu me olhei e eu falava, nossa, eu sou muito agressiva. Eu falava assim, socorro! Eu saio do giro mesmo, de me assustar. Eu falava, nossa, realmente, eu tenho esse tendão de Aquiles, vamos continuar. O Renato, que o diga, né, Renato? Eu, assim, eu tô com hematoma até hoje, né? Da mata, da mata, que eu machuquei bastante lá. É assim, gente, teve momentos muito tensos, a gente viu as patadas e tudo mais. Só que o beijo de vocês, no final do programa, foi o beijo mais apaixonado que a gente viu. Foi mesmo! Assim, que a gente viu que tava assim, tava guardado ali dentro. Ai, olha! Ai, que bonitinho, gente! É a felicidade de sair logo dali, né? Então, pois é, gente. E esse casamento, conta pra gente, como que vai ser? Eu quero no meio do mato. Eu quero, eu quero. Eu quero no meio do mato. Eu quero alguma coisa assim, muita planta, eu quero fogueira. Eu quero algo bem místico, eu quero fazer uma semana… Desde que o Renato acenda a fogueira, né, Paula? Por favor! Mas, gente, eu achei que vocês… Eu achei que, assim… Desculpa, Paula. Eu achei que você não fosse levar o buquê, de verdade. De verdade! Achei que você tinha ficado tão irritada, que você ficou assim… Ai, eu não aguento mais esse homem! Na verdade, assim, a gente pensou que você não ia aguentar, né? Porque você teve aquele momento que você ficou muito mal. E ainda o Ender ficou em cima de você, que piorou tudo, né? Ainda. Foi tenso, né? Vamos falar do Ender, gente! Assim, é difícil aguentar o Ender. Porque a gente aqui, reagindo aos episódios, a gente achou difícil. Lá dentro da Marta, ele foi importantíssimo. Porque sem a presença dele, eu acho que eu não tinha ficado. Mas ele tem um mal que é falar demais, ele fala o tempo todo. E que eu tenho esse mesmo mal que ele, então eu reconheço nele o mesmo mal que eu tenho. Que eu falo pra caralho também! No momento, você sabe, aguentando o Ender, é uma soma ali, uma matemática de uma equação. Que, assim, um mais um não dá dois, não. Dá cinquenta. A gente sabe, Renato. A gente sabe, a gente percebeu. Eu não sei como que a Sayuri consegue, gente. A Sayuri é muito guerreira. Mas eu sou igualzinho a Paula, gente. Eu sou nervosa, eu sou irritada. Sou fofa ao mesmo tempo. E eu também gosto de falar muito, mas não gosto que fale muito no meu ouvido. É, então. Eu gosto de falar muito, mas eu não gosto de escutar. Não, e gente, com fome, com frio, no meio do mar… Os mosquitos. Os mosquitos, né? Pelado. O Renato também, que não ajuda muito. Ah, não ajuda bastante. Que isso, gente. Meu Deus, né? Mas dentro de um contexto, acho que a gente teve uma parceria muito boa. O nosso abrigo, gente! O nosso abrigo… Pois é! Não, fala sério. Olha o que o Multishow fez pra gente. Vocês deviam ter vindo aqui montar nosso cenário. É, a gente podia ser… Ser cenógrafo de vocês, gente. Mas tem, hein? Mas assim, Paula, é isso. A gente evolui. A gente tá em constante evolução. Casais que estão assistindo a gente, sigam exemplos de Paula e de Renato. Porque assim, a gente briga, a gente fala, a gente não quer ouvir, mas a gente se ama. No final, termina tudo em beijo. Termina tudo em beijo, bem buquê. Que vai ter o casamento… A Paula já confirmou que vai ter esse casamento. No meio do mato. No meio do mato. Que a Paula quer mais mato, gente. Ó, ó… Ah, com a aliança. Ah… Espera, não. Tô sem ainda, gente. Ainda tô sem. Ainda tô sem. Mas vai acontecer, tá? Ó a pressão, ó a pressão. Ou a gente perdeu… Sentiu uma indireta, viu, Renato? Eu já senti, assim. Doeu até no fígado. Gente, mas ó, vocês estão de parabéns, foi incrível. A gente amou reagir a tudo isso, assistir. O pessoal de casa também pirou. E eu tenho certeza que muita gente ficou surpresa com o desfecho de vocês. É, gente, eu espero que eles tenham gostado. E entendam que eu acho que o casamento, a união é realmente superar as tretas. Porque senão é muito fácil, é que nem trocar de calcinha e cueca. A gente vai tomar um banhinho, a vó da luta. Ai, Paula, e quem não gostou também, que se lasque, né? Quem gostou que se lasque! Gente, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Amamos! Tá bom? Grande beijo pra vocês, e até o casamento. Se tiver casamento, manda o convite. Vocês vão, né? Lógico, mas é fácil. Lógico, né? Tá. Senão não entra. Pelados, tá. Pelados, ok. A gente vai pensar no seu caso, Renata. Ahhhh! Beijo, gente! Beijo, gente. Obrigada por acompanhar o programa, todo mundo. Beijo no coração de todos. Beijo. еlogico... Street... quebra!